Linha feminina para prevenção dos sintomas dos pés diabéticos saindo aqui na nossa produção pessoal. Apresentar para vocês mais um modelo aqui da nossa linha exclusiva para prevenção e redução dos sintomas, melhoria da qualidade de vida de nossas clientes diabéticas, tá? Ressaltando, o produto é aconselhável para prevenção, tá? Se você já possui algum ferimento, alguma ferida nos pés, nós desaconselhamos o uso de qualquer produto da nossa empresa, tá? Ó, forminha mais ampla, né? Bem confortável para acomodar os pés de maneira bem confortável. Ó, parte interna com redução de pontos de atritos, tá? Para não ter perigo de ferir aí, ó, a pele sensível dos pés, principalmente das diabéticas, né? Que tem redução da sensibilidade, couro legítimo, super macio, tira de regulagem do peito do pé, a bananinha aqui atrás, espumada, tá? Para garantir um conforto extra aí, não machucar a parte de trás dos tornozelos, tá bom pessoal? Soladinho, anabela, extremamente confortável, extremamente leve e não deixa de ser resistente e durável, tá? Vários detalhes aí que você encontra somente nos calçados de extremo conforto da Dr. Shoes. Acesse nossa loja online e confie.